Como é lindo viver em paz, uma poesia com amor. Se uma mágica eu soubesse fazer, um, dois e três, todas as guerras do mundo eu faria desaparecer. Transformaria em brinquedos, rifles e canhões, e no lugar das balas disparariam flores. Todas as crianças do mundo dariam as mãos, brincariam, cantariam, como se fossem irmãos. Se uma mágica eu soubesse fazer, um, dois e três, não existiria fome, todos teriam que comer. No lugar de sirenes, soariam canções, dançariam felizes, com alegria nos corações. Todas as crianças do mundo dariam as mãos, brincariam, cantariam, como se fossem irmãos. Encheria de luzes os lugares escuros, não existiriam fronteiras, desapareceriam os muros. Se eu soubesse uma mágica fazer, um, dois e três, quantas coisas boas poderiam acontecer?